E aí meninas, tudo bem com vocês? Calma, eu não cortei os cabelos, tá? Ele tá preso aqui porque o calor tá demais, então eu aprendi. Bom, eu tô com a mesma dúvida que vocês vão ver no vídeo que vai aparecer aí, tá? Esse vídeo cheguei. Eu passei a manhã toda hoje arrumando a casa, lembrando a casa e fazendo a minha gambiarra que tá aqui atrás, tá? Então hoje é terça-feira, tá? E eu vou lavar os cabelos, eu vou retirar o botox, vou retirar, né? Porque eu só fiz tirar o excesso e não lavo o cabelo até agora porque eles podem ficar dois dias sem eu lavar o cabelo. Ou se você preferir, você pode lavar e hidratar. Eu preferi não lavar e hidratar. E aproveitar que eu vou lavar o cabelo e tudo hoje, eu vou usar, eu vou pintar o cabelo hoje. Pois é, a louca hoje vai pintar os cabelos. E a tintura que eu vou usar é essa aqui, a Luminos 6.1, tá bom? É louro escuro, acinzentado, tá? E eu paguei nela, acho que foi de R$6,50, se não me engano. Ela vem assim, tá? O tubo. E a OX de 20, tá? O tubinho dela, da cor, tá? Eu queria fazer um passo a passo com vocês, eu aplicando, eu aplicando tudo direitinho, mas não tenho como. Vou aproveitar que eu já sei usar a furadeira, aprendi a usar a furadeira hoje, tá bom? Então, vou aproveitar que eu já sei usar a furadeira, certo? Eu vou fazer duas prateleiras, vou colocar duas prateleiras no meu banheiro, tá? Porque aí vai ficar mais fácil de eu colocar a câmera, tá? E quando eu tiver alguma coisa pra fazer, de passo a passo pra vocês, no banheiro ficar melhor, porque aí eu posso melar o banheiro todo, tá? E aqui eu não tenho como fazer esse passo a passo de passar tinta no cabelo, nem nada, porque senão eu vou acabar melando a minha cama e a parede do meu cantinho já tá pintadinha, tá? Então eu não vou fazer isso, tá bom? Então, e assim, eu vou passar em todo o cabelo, tá? Eu sempre uso, sempre usava da Luminos, ou então, era outra, acho que era colestom, colestom? É uma coisa com colo, que eu usava antes quando eu botava meu cabelo de louro, eu sempre gostei da Luminos. Ela contém óleos essenciais e ela é da aroma do campo, coisa que eu não sabia que ela era da aroma do campo. Então, eu vou passar nos cabelos, vou deixar um minuto que pede, verificando a cor realmente que eu quero, tá? Eu vou mostrar logo pra vocês como é que tá o meu cabelo. O meu cabelo, ele vai tá assim ó, meio, é meio que tá da piranha que dava perda, tá? Bom, eu passei o Botox da Lola no sábado, hoje é terça-feira, e minha raiz não tá tão inchada assim como tava antigamente. Então, é sinal que ela alisou, mas eu só vou saber realmente depois que eu lavar esse cabelo. Por que eu tô dizendo isso? Porque, gente, eu suei pra caramba, pra caramba. E, geralmente, a bucha já começa a parecer que é a nossa raiz. E dessa vez não, ele ficou, tá? E não inchou. Então, a cor do meu cabelo, como tá? Pra vocês verem. As luzes, tá? Que estão mais na parte de cima. O cabelo deu uma avermelhada legal. Então, eu vou igualar a cor, porque eu tô querendo tratinar ele no final do ano. E eu vou aproveitar e vou igualar essa cor, tá? Eu não sei o resultado que vai dar. Eu comprei um louro escuro aprezentado. Vamos ver como é que vai ficar esse cabelo. Tá? E depois eu volto com o resultado final. Com vocês, tá bom? Então, beijo, beijo. Até daqui a pouco. Vamos lá. Pintar. O cabelo. Oi! Oi, Edvaldo. Você não tava com saudade? Vocês não estavam reclamando que eu não tava gravando? Ah, eu aqui. Linda, maravilhosa, gostosa. Não se preocupe que vocês vão ver em 4, 6, 8, 10 vídeos comigo com a mesma camisa, a mesma tiara, a mesma blusa, o mesmo batom, a mesma maquiagem, a mesma tudo, tá? Porque vocês estavam reclamando. Lili, cadê os vídeos? Lili, nunca mais você gravou vídeo. Lili, Lili, Lili. Lili, hoje eu grava vídeo. Aproveitar que eu grava logo tudo de vez. Tudo que eu fiz hoje eu vou gravar logo tudo hoje. Então vamos lá. Bom, resultado da nossa tintura de hoje. Gente, eu não fiquei muito satisfeita com o resultado da tintura, não. É, eu pensei que ia dar outro resultado, eu confiei, eu fui, eu sou doida, eu não, vai ficar igual a cor da caixa. A louca. A louca. A doida. E eu me lembrei que eu dei luzes no meu cabelo, eu não vou ficar igual a cor da caixa. A louca. Então, esse é o resultado da nossa tintura, o que estava preto desbotado, continuou preto desbotado, mentira, estou brincando, escureceu mais um pouquinho. O que estava com luzes ficou dessa cor. Estão vendo o vídeo? Então, o que estava com luzes ficou dessa cor. Não sei se eu pintar de novo mês que vem, como é que vai ficar, mas eu fiquei hiper, mega decepcionada com a cor do cabelo. Eu não gostei. Não gostei. Tá? E, ai, eu fiquei conversando com a menina, você pintou o cabelo, não sei o que, você gostou? Eu fiz, porra, eu não gostei muito não. Aí a menina fez, pinta de novo, eu fiz, não. Pá. Pá, aí a pessoa, quando começa, a mulher é um caso sério, começa a recuperar o cabelo, quer pintar novamente, para acabar o cabelo. Não, eu vou deixar essa cor aqui, quando ela for sair, aí para o mesmo eu pinto de novo com a mesma cor, mas eu vou comprar outra marca. Não gostei, veio sem luva, eu quase mancho minha mão toda, tá? Não veio luva na caixa. Não sentiu cheiro forte, o bom é esse. Ela tem, ela contém óleos essenciais, tá bom? Eu só não gostei mesmo do resultado que deu no cabelo, que foi essa cor, que eu não sei. Eu acho que é um louro escuro, né? Não sei. Acinzentado não é. Ficou um louro escuro, a remecha ficou escura. Aí eu não sei definir que cor é essa, não. Tá bom? Então, o resultado foi esse aqui, né? Esperar para o mesmo poder pintar novamente com os cabelos. Essa tintura não ressecou o meu cabelo, eu deixei 45 minutos com ela no cabelo. Tá, meninas? Passei da raiz às pontas, ela não ressecou o cabelo, graças a Deus. Né? Essa tintura aqui resseca o cabelo bastante. Tá bom? E... Minha avaliação dela, mais ou menos, né? Ficou mais pra menos. Tá bom? Então, pra isso aí, até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Não vai, não vai.